Paulo, estava ali a falar de umas causas, causas perdidas, não é? É. Já foi todo. Já foi. Conta-nos lá então como é que decorreu aqui este último dia, não entraste já assim um bocadinho... Cheguei mal, cheguei mal logo de início e depois ao fim, não sei, foi o feeling. Cheguei, tinha dupe-dupe, na Big Line, faz o meu rei, peguei-se com o maior lino e o pulo. A jogada secreta em Asceno, faço o lino, o que falou, e o Big Line faz-me colo com o 9-9. Já estou aqui fora. E foi assim. O que é que achaste de todo o turnê? Embora tenhas perdido já aqui, quase na praia, o que é que achaste do turnê? É um turnê interessante, achei que não era tão bom nível como estava a contar. Aqui muitos jogadores fraquinhos, nós tínhamos a mania que os portugueses não jogam muito, mas afinal, não há assim tanta qualidade como parecia. E muitos jogadores jogaram muito mal. Eu li cenas que se me contassem acreditáveis. Então quero dizer que afinal, o nível dos portugueses estará lá para cima, não é? Está, está. Comparativemente com o turnê. Em relação ao turnê, está bom. Está bom. Acho bem bom. Bem bom até. Paulo, o que é que vamos ver a jogar agora aqui, proximamente? E, proximamente, o que é que vamos ver a jogar? Bem, eu gostava de ir a Vila Moura. Estou no último step da Pokestars. Não sei se vou jogar, se não. Mas, não sei. Agora, o último step é 12 pessoas. São mesas de seis. E eu não me dou muito bem com mesas de seis, por isso estou indeciso. Se eu vou jogar, se não vou jogar. O satélite. O último step. Vou ver. Ok. Paulo, bem jogado. Nós vamos andar sempre aí a acompanhar. E vamos lá ver-se na próxima. Falamos um bocadinho mais com o tempo. Está bom? Ok. Vai. Um abraço. Obrigado. Um abraço.